Joguei água no videogame dele É impressionante o grau de maldade que vocês têm Não pode Eu discordo completamente dessa história Não, gente, realmente, eu discordo Eu também Porque é caro Não, nem só caro É, o videogame às vezes traz paz pras famílias Mas é caro Eu sou rica E é muito caro, é muito caro Vamos dar uma olhada nessa história aqui que é dos seguidores Vende que é melhor Vende o que? O videogame? Não vende, é dele Não vende suas coisas Não, se vai jogar água, vende pra mandar ganhar dinheiro Dos seguidores, quer mandar sua história? Manda aqui pra esse e-mail, tá bom? Joguei água no videogame dele Oi, Medrados, amo vocês Não me julguem, eu era muito nova, mas eu fiz isso mesmo Vou te julgar sim, porque videogame não se deve ser molhado Mexeu com ele, agora ele não vai sabonetar nesse não Não voa não, videogame é sagrado Eu cansei, casei, eu cansei Eu casei muito nova e sempre fui muito insegura E por isso você jogou água no videogame? Não que meu marido me desse motivos Mas é que eu sempre achei que me achei feia E a qualquer momento ele me trocaria por outra Do videogame? Do videogame? Paranóia da minha cabeça E por causa disso eu deixava qualquer sinal dele de afastamento Já me deixava Olha, mas era o melhor videogame Esqueci de falar que me casei com 20 anos e ele com 25 Ele foi meu primeiro e único namorado Ele sempre gostou muito de futebol Ele ia jogar com os amigos quase toda semana Era geralmente no sábado de tarde E ficava mais ou menos umas 3 horas lá Depois disso eu saia com ele Era bem agradável, porque eu tinha um tempo pra visitar meus pais E depois do futebol ele me pegava pra sair Nunca maldei isso Mas uma amiga me disse pra abrir o olho Porque homens geralmente falam que vão pro futebol Quando estão traindo Mas aí você tem algum indício? Ela falou que é muito novinha É, é verdade Mas olha só Vamos, pelo amor de Deus Vamos investigar isso aí Você já tá considerando que o cara é culpado De uma coisa que ele nem fez ainda Ainda não Não sabemos se ele fez Foi uma conversa boba Mas isso que ela falou me deixou nervosa Comecei a implicar com ele Pedindo pra ele não ir pro futebol Errado é você Você nem conferiu Já tá brigando com o cara Ele começou a achar ruim A gente começou a brigar Quem poderia imaginar, né? Eu comecei a ter ciúme dos colegas dele Na verdade Tudo isso era insegurança minha E aí fiz a pior coisa que podia ter feito Passei a ir pro futebol com ele Ô mulher Não Você Com certeza ficou com fama de chata Ficou com fama de chata Podia estar fazendo outras coisas A unha O cabelo Passeando com as amigas Vamos considerar que ele é muito novinha E tá muito insegura no início Mas olha Um casamento de 10 anos Jamais eu sucaberia Jamais Passei a ir pro futebol com ele Enquanto eles jogavam Eu ficava lá conversando com as outras esposas Que também Meu Deus O clube das chatas Desculpa Seguidor Claro que fiquei com fama de super ciumenta Mas nem sou Por que você tava indo então? Porque ela estava com inseguranças Não Sabe o que é? Por causa da amiga Se a amiga não tivesse falado nada Era mais inexperiência mesmo Isso virou nossa rotina Ele não gostava nem um pouco Mas não retrucava muito Porque sabe que eu sei ser cabeça dura E quanto Quando quero Acontece que ele também jogava muito videogame Jogo de futebol E eu não achava nada demais E ele chegava do trabalho E jogava um pouquinho Às vezes ficava até de madrugada Mas eu sabia que estava só se divertindo com os amigos Mas Mais uma vez Essa amiga Me alertou sobre ficar jogando muito videogame Chata essa amiga também Porque segundo ela Algumas amantes fingiam ser colegas de jogo Nossa gente Gente Essa amiga tá traumatizada Ela precisa de um tratamento Algumas amantes fingiam ser colegas de jogo E ficavam mandando áudio pelo videogame Nossa gente Eu fiquei nervosa Porque ele realmente usava um fone E ficava conversando com os amigos Que eu nem sabia quem era a gente Mas você não vai saber mesmo A gente estranha mesmo É a coisa mais normal do mundo Você tá jogando Você tá conversando com seus amigos Pra você falar Gostei Então vai pra tal lugar Pelo amor de Deus Nunca ouvi falar de gente Que traiu a mulher no videogame Essa é boa Nunca ouvi Um dia eu perguntei a ele Quem eram os amigos que ele jogava E ele disse que tinham tantos Que nem dava pra falar sobre isso Às vezes Fora do Brasil Você quer saber todos? Todo lado dele Porque eu tenho um monte de amigo Que eu não sei quem é Amigo não Só a gente que joga É amiguinho É amiguinho Amiguinho Se eu já estava insegura Aí eu fiquei mais ainda Comecei a implicar com ele Dizendo que ele não estava me dando atenção E que eu não queria mais que ele jogasse videogame Daquele jeito Brigamos muito Porque ele não entendia Por que eu estava fazendo isso Um dia Enquanto ele estava jogando com os amigos Eu falei pra ele Desligar o videogame Porque já estava tarde Virou mãe Aí olha só Deixa eu te dar um conselho pra você Acabou Acabou Porque ele está te colocando agora No lugar de chata Que controla tudo E que não tem mais nenhuma diferença de você Pra quando ele era adolescente Vivia debaixo do teto da mãe É isso Que a mãe tirava o cabo do videogame Era exatamente o que minha mãe fazia Por exemplo Um dia enquanto ele estava jogando Eu falei pra ele desligar Ele disse que já ia desligar Mas continuou jogando Eu insisti E ele falou que já ia sair Então eu puxei a tomada Daí desliguei Olha lá Eu não devia ter feito isso Porque ele gritou E falou coisas Que depois ele se arrependeu Mas na hora da raiva A gente não tem muito controle Ainda mais se ele estava jogando online Gente, olha Franklin, eu passo na frente Ele já quase surto Suelen sabe Eu tenho que passar correndo Minha sogra já sabe Da mesma Minha mãe também Se ela passa na hora Que eu estou no meu truncom Aquele olhar assim básico Jogo online não tem pausa Essa é a regra número um, gente Mas na hora da raiva A gente não tem muito controle E foi nessa hora Que eu estava com um copo de água na mão E acabei jogando no videogame Aí ele surtou E eu me arrependi instantaneamente Burrices que a gente faz Quando é mais nova Ele saiu da sala E foi pro quarto E deitou na cama Quase como se tivesse um transe É Ele tem que sair do corpo Pra não fazer besteira Eu fiquei preocupada Porque ele não falou nada Ficou mudo a noite toda Eu limpei a bagunça que fiz E pra minha sorte Não estragou o videogame Tá bem, tá bem Eu fui pro quarto E falei pra ele Que o brinquedinho dele Tava funcionando E ainda foi cínica Meu Deus Seguidora Não gosto de você Desculpa Coitada Não Agora você tá diferente Mas quando você era mais nova Não gostava de você Ela se arrependeu Pra que isso, seguidora? Botaram a pulga Na orelha da bichinha Não gosto da sua amiga também É O problema é a amiga Se afasta dela Ele não respondeu Na verdade Parecia que ele não tava ali Por que será, né? Deitei na cama e tentei dormir Não consegui, claro No dia seguinte Ele não falou comigo E ficamos assim por alguns dias Até que eu cedi E pedi desculpas Ele continuou mudo Agora ele vai castigar Falei pra ele Que eu vi que alguns homens mentem Quando dizem que vão pro futebol E que falam que as amantes São colegas de jogo Ele não falou nada Chorei e me arrependi Depois de um tempão me olhando Me disse que se eu não confiasse nele Era melhor seguir outro rumo Porque ele não dava motivos Pra eu desconfiar de traição A gente se acertou E desde esse dia Eu ainda tenho contato Com essa amiga Que nem sei se é amiga mesmo Mas ainda tem um afeto Ela tava querendo ser o seu marido Só que eu nunca mais deixei Ela dar pitacos na minha relação O mais engraçado É que agora eu jogo videogame Com ele E às vezes aí Você já ganhou meu coração, seguidora E pronto Voltei a gostar muito de você agora Porque ela entendeu Como é que funciona E os amigos deles até gostam Que eu jogue Por quê? Deixa eu explicar Ela passou a jogar o jogo Exatamente Aí o que acontece Você vira a mulher que joga Diferentona A mais legal do mundo A mais legal de todas Ele vai falar de você pra todo mundo Entendeu? Aprende isso, gente Gente, é muito fácil A mentalidade do homem Pensa que ele tem 5 anos É, tá resolvido E os amigos deles até gostam Que eu jogue Claro Eu sou ruim Mas eles acham o máximo Eu tenho uma esposa Que também joga Todo mundo quer um relacionamento assim E assim, já estamos juntos há 9 anos Eu melhorei muito Ele também entendeu que tinha que mudar algumas coisas Mas a principal lição que aprendi dessa história Foi que eu não devo deixar ninguém colocar as coisas na minha cabeça E que não é porque algumas histórias dão errado Que a minha necessariamente vai dar Calma aí, muitos aplausos Ai, já amadureceu Não gostava de você no passado Mas gosto muito de você Vamos jogar Claro que eu ainda sou insegura em muitos aspectos Mas tenho trabalhado isso E ele também começou a entender as minhas necessidades de segurança Hoje estamos na nossa melhor fase Até brinco com ele às vezes Deixando um copo de água perto do videogame Olha, eu risco, hein Ela gosta de rir na cara do perigo, né Ele não gosta Mas eu faço isso só pra irritar um pouquinho Agora virou brincadeirinha Beijo, desmedrado Amo vocês Beijo Ó, comecei não gostando de você E terminei virando seu fã E não gostando da sua amiga É sua amiga, não Tira ela da sua vida Sua amiga porque que deu esse problema aí Acho que ela queria talalaricar, hein É, tá parecendo Talalalalaricar Só acho, hein Socorro, hein E isso, gente Tem alguma história de amadurecimento? Alguma coisa que aconteceu inusitada? Manda aqui pra gente Pra esse e-mail pra gente ler, tá bom? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau